Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui no Dando a Letra, a gente vai falar sobre um importante poeta negro brasileiro. Atenção, quando a gente fala sobre um importante poeta negro brasileiro, qual é o primeiro nome que nos vem à cabeça? Sabe quem é? Adão Ventura. Se sabe quem é, muito bem. Se não sabe quem é, muito bem também, porque agora vai ficar sabendo. Adão Ventura nasceu em Santo Antônio do Itambé, distrito de Serro, Minas Gerais, em 1939. Isso fica lá no Vale do Jequitinhonha. Ele era neto de escravos e de trabalhadores de fazenda e de mina. E ele morou nesse lugar até a sua juventude, o que marcou profundamente a sua vida e a sua obra. Posteriormente, ele se muda para a cidade vizinha, onde se inicia na literatura lendo absolutamente tudo o que lhe caía nas mãos. E mais tarde, em Belo Horizonte, ele, como estudante, começa a trabalhar como revisor do suplemento literário do Minas Gerais, um órgão oficial do governo do Estado, que lançou muitos escritores, inclusive ele próprio. Em 1970, ele lança o seu primeiro livro, Abrir-se um Abutre ou Mesmo Depois de Deduzir Dele o Azul. Olha o título. Poema em prosa marcado pelo Fantástico. Super bem recebido pela crítica. Em 71, ele se diplomou em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e foi recebendo o prêmio. Recebeu o prêmio Revista Literária da Universidade Federal de Minas Gerais. Recebeu o prêmio Cidade de Belo Horizonte. Em 1973, ele foi convidado a lecionar literatura nos Estados Unidos pela Universidade do Novo México e lá também ele participa do Congresso de Escritores Internacionais promovido pelo Departamento de Letras da Universidade de Iowa. Durante esse tempo, ele teve contato com a riquíssima cultura afro-americana, o jazz, o blues, a poesia, a ficção de autoria negra e, principalmente, a luta pelos direitos civis dos negros estadunidenses. Todas essas experiências foram fundamentais para o amadurecimento da sua escrita e dele mesmo como ser humano, segundo ele próprio, tempos depois. O Adão Ventura publicou seis livros de poesia. O de maior destaque foi A Cor da Pele, em 1980. Negro Forro foi selecionado por Ítalo Moricone para a antologia dos 100 melhores poemas do século. Os poemas dele foram traduzidos para o inglês, espanhol, alemão, húngaro. Em 1984, ele recebe a insígnia em Confidência Mineira por méritos relevantes como escritor e, em 1990, ele presidiu a Fundação Palmares consolidando os valores da fundação. E, gente, a gente aqui continua sem conhecer um poeta deste porte. Por que será? Por que será que o Brasil insiste em não conhecer o Brasil? Fica a pergunta para reflexão neste final de Mestre da Consciência Negra. Enquanto isso, vocês ficam com cinco poemas deste maravilhoso autor, interpretados por outro maravilhoso poeta, Wilson Alves Bezerra. Para maiores informações sobre Adão Ventura, clica no texto abaixo do vídeo. Boa degustação para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é hora de amolar a foice e cortar o pescoço do cão. Não deixar aquele rosne nos quintais da África. É hora de sair do gueto, eito, senzala e vir para a sala. Nosso lugar é ao sol. Vestir a camisa de um poeta negro, espetar o seu coração com uma fina ponta de faca, dessas antigas, marca curvelo, em aço, sem corte, feito para a morte. E acomodar, no exíguo espaço de uma banhinha, sua dor, sem zala. Papai levava tempo para redigir uma carta. Já a mamãe Sebastiana de José Teodoro teve a emoção de assinar o seu nome completo. Já quase aos setenta anos. Faça sol ou faça tempestade, meu corpo é fechado por essa pele negra. Faça sol ou faça tempestade, meu corpo é cercado por esses muros altos, currais, onde ainda se coagula o sangue dos escravos. Faça sol ou faça tempestade, meu corpo é fechado por essa pele negra. Eu, pássaro preto, cicatrizo, queimaduras de ferro em brasa. Fecho o corpo de escravo fugido e monto guarda na porta dos quilombos. Eu, zumbi, rei dos palmares, tenho terreiros e tambores e danço a dança do sol. Eu, zumbi, enfrento o vento que ainda tarda dessas cartas de alforria. Eu, zumbi, jogo por terra a caneta de ouro de todas as leis áureas. Eu, zumbi, rei dos palmares, tenho terreiros e tambores e danço a dança do sol. Adão Ventura No meu jardim, no meu jardim, as flores falam E sabem ler, sabem entender a dor que calam No meu jardim, no meu jardim, as flores falam E sabem ler, sabem entender a dor que calam Quem cala não consente, as flores sabem mais Da dor que a gente sente Acorda